Olá pessoal, graças a Deus e a glória de novo aqui na pescaí das maravaias, pescaí de corrigir, hoje é de 19, 11 de setembro, tem um vento forte, as pescaí das maravaias, pescaí das corrigas, pescaí das maravaias, 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 Irineu da Fesca Sub Bom dia pessoal Vamos arrematar um burro pirária, eu creio Não me diga assim, tá tudo certo Não me diga assim Não sei se não me diga aí, olha aí É, dá pra cima de mais 5 e 40 da manhã aí Solta essa cordão aí, não Aquele maradito aqui Dá uma alói pro nosso amigo Nardim, machu seu filho Rian Nardim, rodar um 10 alô pra você que você quer que eu 10 alô, não me diga Carvalho meu Nardim E um amigo Rian Foi de boa É, vai ficar aqui É, vai ficar aqui É, vai ficar aqui É, vai ficar aqui Os Fesca todos aí Calma, a gente foi de boa, a gente assistiu o vídeo aqui em breve As duas coisas que eu mando Valeu, Nardim, foi de boa Vai dar até um monte de tesoura Vai dar até um monte de tesoura Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E aí pessoal, deixa eu falar aqui pra nós aí Compartilha, escreve aí Aquele aí, pela quem quiser Se inscreve no canal, vai dar tudo certo, valeu E aí pessoal, estamos aqui Afogado aqui na Marambaia Então aqui Descarregando aí A escavia O homem que deu que tá atrás de trás Com a saquinha assim, né Os anzalzinhos Esperando aqui a saquinha comer aqui Vou dar um abração aí pro meu amigo Marcelo Silva Meu amigo Rodrigues Aurélio Rodrigues Abração pro meu amigo Luizito Aqui da Praia da Caponga Vai dar um paquetinho Por aqui Do João Deolino Do Antônio Deolino Com o Edinho Nossos companheiros aí estão sempre aí Ajudando aí Para visualizar nossos vídeos aí Amigos pescadores Abraço aí Abraço aí pra todos E aí E aí galera aí ó Tá aparecendo Aparecendo os peixinhos Temos aqui atrás de pegar Atrás de pegar aqui Olha o Chira Olha o Chira Olha o Chira Tem o Guarajuba ali ó Aqui atrás de pegar O Chirazinho pra nós pegar aqui ó As Guarajuba Agora que nós estamos atrás das iscas ainda Estamos aqui atrás das iscas Olha Agora o Chira E o Batata Dá um abraço aqui Dá um abraço aqui do meu amigo André Luiz Lá da Praia do Japão Coi de bola Amigo Gal lá do Vitória Amigo Cláudio Nosso amigo Devinho Dá certo Por aqui devagarinho Agora estou pegando as iscas agora Aí vem uma Guarajuba ali de ganhata Tem que cuidar Aí pessoal Graças a Deus Está aparecendo agora a Guarajubinha aí Agora eu pei na linha do meu Do irmão Alejandro Cadê o peixe? Cadê o homem? Está aqui o homem pegando o peixe Carajuba ali de rio Carajuba ali de rio Tomo veloz mais na linha Pegador de Guarajuba ali de rio Ai enganchou na minha linha A minha perna está lá para trás Saiu 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 Certo Está aparecendo o Guarajuba Agora eu vou estar indo ali na Sombra Está aparecendo mais Está aparecendo a escada em Guarajuba Tem aqui abriu umas quatro Guarajuba Agora está aqui a escada Olha A escada em Guarajuba Está aparecendo o Guarajuba Por aqui a junta A escada em Guarajuba Glória amigo E cuida E cuida E cuida Então Abraço para o meu amigo Antônio Silva Aqui no Escolheia Lá no Pio aí Pegou de bola E cuida Estou aqui devagar Estou aqui Estou colhendo aqui Estou ficando Estou ficando Estou ficando Estou ficando tudo certo E aí meus irmãos Bom Deus aí E aí pessoal Estou por aqui Estou me pegando o peito Oh meu Deus Está nativa e nativa Está dando um certo ali Oh meu Deus Não, mas sempre com os amigos Lá do Da Isso é Da Magalanga Estão lá da Da Selanga Lá Pegou a Iacó 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 Graças Oh meu Deus Estou aqui de rogazinho Os peixinhos é pouquinho Mas A graça de Deus Está dando tudo certo Aqui está o nosso amigo Quirinho Neu aqui Mostra aí Olha aí Olha aí E aí pessoal Graças a Deus Onde está o Orelhinho da Pescaçuba Aí Desceu aí E aí Um Ele que é meu Olha, cuidado, devagarzinho por aí, devagarzinho. O que é esse? Tira aí nele. Eu vou pelo meio, sabe? Aí tá dentro da água aí, ó. Aí vem o buracão aí, ó. É o buracão aí, ó. Pô, lá vem o bicho. Eu sei, eu sei. Vamos olhar o buracão aqui. Vamos pegar o buracão. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Tá cansado, ele tá cansado. Ele tá bem coadinho, né? Aí, é. Tá cansado. Tá cansado, certo. Tá cansado, tá cansado. Aí, graças a Deus. Pera aí. Não, não, não tá. Não, não, não. Não, não. Aí, pessoal. Meu Deus, deu certo. Aí, seu buracão. Não, não, não. Passar por dentro da boca dele, hein. Não, não. Não, não, não. Não, não. Deu piracinho. É, o braço em craudinho. Não, não, não. É o... Foi o Tabiá 4, viu. Hahaha. Deu tudo certo. Graças a Deus, pega o berro pirazinho e vai falecer mais pico para nós aí, vai dar tudo certo. Se você quiser pegar o berro pirazinho, pessoal, peguei. Aí, Rian, irmão Nardim. Vai, foi fora. Se você quer só o Silvio e pega o berro pirazinho, pessoal. Lá você pega também, né? É. Para todos. Mas é, pessoal, aqui, ficaria assim, devagarzinho por aqui, vai melhorando. Pico pirazinho para nós. Camargo, pescaria. Vamos por aqui, na pele e na batalha. Olha o mar. Olha o mar. Ficou bom. Esse é meu, ele ficou bom, hein? Esse bicho ficou bom. Ficou bom mesmo, aí. Cuidado, não vai tirar? Cadê? A caixa do meu lado. E aí, pessoal, estamos de volta aí nas escadas. Bora. Aqui é a riscazinha de pegar as barajões. Está batendo aqui na liça. Agora, viu? Mas, rapaz, isso daí tem mais graça. É. Está dando certo. Quem é assim? Vai tudo bom. Olha a jucazinha na linha. Olha a jucazinha na linha. Olha o abraçamento para o meu amigo aqui, Gilão Alves. Olha aí, para aí. Olha o abraçamento para o meu amigo, Aline. E Aline de Pai. Vamo lá ir, tô de além de bairro Cuida Vamo aqui devagarzinho, trabalhando aqui, pegando os peixinhos Show de bola, mano Vem aqui, ó Tá aqui o xirazinha Tem que ser no xiravinho Agora a jubazinha gosta É na isca viva, xiravinho Dá trabalho pegar o xiravinho Pegou? Aí o membro tá aqui na Veio, olha Vai, manda pra lá Aí dá pra dar um braço aí Lá do asal pra chupada Deu cinco braços Deu cinco braços aqui, que nós damos pertinho aqui do esgueiro É pra dar um enganjo É chupadinho aí de cem gramas E aí dá o que, dá sete braços pra perna aí A linha Sete braços e meio Tem que ser um pouco a linha E tá aí A gente aqui do pleg da Capitão do Pai Deixa eu descer o mundo aí E ganha, vai e vem pegar nada Vem pegar nada É, pega o pé chupado Vem com quem? Vem todos os pés A gente quer pegar Vem funcionar e traga no canal aí Vem mudar pra esse pé Tá certo, tá certo, tá certo Essa maravilha aqui que Deus tem Proporcionar agora a todos nós Esse lindo mar Inmenso mar É perigoso viu Tem que respeitar o mar Glória E aí meus amigos Mão Deus aí Falta aí Cortou um pouquinho, mas Falta aí Parece que é uma caracu Tá na risa aí Uma loja com o amigo Guarupinha lá no Guaruguá O amigo Fabrício está lá para drivlar Guaruguá, minha Guaruguá na linha, que que tu vim aqui Glória a Deus, olha aí Tá certo, meu Tá certo, viu Beleza Aqui, olha a nossa almoça aqui, vai ser Guaruguá, Guaruguá Aiquita, parou, que para Aqui, aqui é para nós vender Para nós vender, tem que virar o dinheiro assim para cá Eita menina, mas já está tracada Vamos lá, que é tracada já de novo Desde aquela hora, vamos pegar outra agora Agora, 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 agora Agora, 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 agora Mostra os olhos, Thiago Vai de triângulo Na Baiana Baiana? Aquela Baiana de Ferreira Olha aí, olha o tamanho Aqui, o Baiana é grande O Baiana é grande Querê? Querê? Mais está aí, não Isso aqui não vai para o pirão Porque o piso já está tracado ali, né É mesmo Já está no salm preço Eu não ia comer ela aqui E aí, o que que eu me disse? Aí o homem aí Tudo certo aqui, tô pra aqui na casinha E aí pessoal, nós deu uma batalhada aqui Tudo certo, tá ganhando uns peixinhos Nós estamos retornando pra casa Aqui tá aqui o nosso almoço Preparando aqui Os colegas aqui, a gente tá aqui Preparando aqui o peixe, tá acabando Aqui tá, a gente tá aqui O fogarelo assim ali Aqui A unção é Mais de 12 Mais de meio dia Um saquinho Tô navegando aqui Peixinho na terra Pegando os paquete Avinho primeiro Cuida Nós estamos aí mostrando aí O peixe aí Pobrejando aí na panela E é Passa o meu gugu aí Olha aí Olha aí Os cavais são boas aí Vamos atrás das sardinhas Vai dar tudo certo Pobrejando aqui Vamos aqui comer uma pacha de parum Vamos aqui pra terra Acabamos aqui de Comer aqui nosso pirão Tá todo mundo de barriga cheia aqui Vamos lá Que ele tem doado Vai cair de tatarum Dá pra ver 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 Olha aí O rapaz aí O rapaz aí O filho dele aí Que é É É caga Pois é Pesado Vamos aqui Tanto Nós vamos aqui Rindo aqui Nós vamos Com a barriga cheia Olha aí Sobrou aqui Só o rei do pirão Aqui Os homens estão com medo Viu Voltaram Voltaram um parum Que dava bem uns 3 quilos Eu tirei só o chapéu Que tá Tá empalhando Olha a barriga do homem Olha Ixi É Comer um parum Foi Foi Guarajuba Foi Foi Pena Foi Marroquês Foi Lanceta Mariquita Cadê a Mariquita Cadê a Mariquita Cadê a Mariquita Cadê a Mariquita Viu Calda Viu Calda Isso aí O negócio foi bom Graças a Deus Os homens aqui são um leão Pra trabalhar os empurrão Pois é pessoal Aqueles dois se embora Vai dar tudo certo E aí pessoal Graças a Deus Já estamos lá em terra firme Chegamos em alto mar Botamos aqui Nas paquete pra cima Cadê a Capon Aqui a Pascaria Grazinha Jogou com o peixe Togou Comendo ali banana Coelho do mesmo Aqui a Pascaria Rapaz Foi Enganchou foi Aí Arabaiana Parajuba Serra 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 Está a Itaú É Serra Verdeu 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 Se eu ia dar guerra lá do Iraque Foi para pegar Fecho em alto mar Cuida Está aí a Pascaria Dos homens Aí, é peixe de alta qualidade, hoje o tempo é de leste e o peixe fica mais caro, aí o peixe fica mais caro, aí a pescaria, olha tudo certo, as coisinhas, peixinha ali, um peixinha pular, olha o meu amigo tchê ali, olha o pomedão de tchê, tá mais bom tchê viu, é pessoal, me cuida pessoal, ali o paquequinha chegou agora, tem outro lá no porto de cima que tá chegando, aqui é a rotina dos pescadores na praia da Caponga, me cuida, tá aqui a pescaria dos homens, a gente tá aí com a peixe, aí a qualidade, olha o botão, o botão do barraba, o moleque que comeria a coca é descarregada, é no quilo, é no quilo, é no quilo, é no quilo. Dê, dê quantas toneladas? Deu tudo certo, vou virar, quero saber o preço do beijo, vou virar o peixe, o peixe, vai cuida, bota no saco pra pesar o peixe, quer o que? É cozinho pro bicho do oricozinho? Pequenininho viu, tem grande não, é só em duas, só tem grande, tem pequena não. Desculpa não. Centro? Esse aqui não é do centro, foi. Eu vou demais, eu vou demais. Ô, irmão, tem pesado. Agora eu vou lá descontrolar agora, dá 90 quilos. Agora é a Juba. A Juba Cariacó. Vocês? Foi de bola, foi certo. Tudo certo, pessoal. Analisando aqui mais um trabalho. Estaremos novamente aqui em alto mar, vai ter novos vídeos. Um abração pra todos aí. Me abençoe cada um. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Tchau.